O candidato do Cidadania à Prefeitura de Terezina, Mário Rogério, voltou no Pré-Mensul e estava acompanhado do filho. Vamos acompanhar como é que foi a votação de Mário Rogério, candidato a prefeito de Terezina. Mário Rogério chegou às 10 horas da manhã aqui no Pré-Mensul, no bairro Monte Castelo, acompanhado apenas do filho, com ar de cansado, mas com esperança de avançar para o segundo turno. São 12 candidatos, vão estar lá, como eu estou entre esses 12, sou um candidato a estar, né? Sem saber ainda o resultado, o candidato do Cidadania reconhece as dificuldades de estar numa chapa pura. Uma campanha dura, eu particularmente sem candidatos a vereador para levar nossa mensagem até os bairros, provocou, claro, uma dificuldade maior, mas a nossa mensagem foi passada, vamos ver o que o eleitor disse. Foi com a chapa pura e sem vereadores, somente a chapa majoritária. O candidato ainda não sabe onde irá acompanhar a apuração. Tradição é tradição. TV Cidade Verde na eleição.